Música Bom dia pessoal, eu estou começando Eu fiz o primeiro vídeo Esse porta-vagas Com oito lugares Um PVC artesanal Eu vou seguir a dica Como eu falei para vocês que eu ia aumentar E a exemplo O Marcos Um colega nosso aí do canal Pediu para fazer Como é que aumenta, falando sobre a barra Era justamente na barra, Marcos, que eu ia fazer Eu vou tirar essa barra Vou aproveitar ela Tanto é que eu não colei algumas partes E vou colocar mais quatro varas aqui Então de oito eu vou passar para doze Já também Respondi uma pergunta sobre a Polegada do cano Realmente eu errei, eu falei errado Esse cano é um cano de quarenta Vou chegar na loja e pede um cano de quarenta Joelho de quarenta Conexão em T de quarenta E também já vou aproveitar E fazer também, por outra pergunta Se dá para fazer menor Dá para fazer de um a quatro varas Aproveitei que eu não colei Então eu vou fazer essa parte aí Tá bom? Então vamos lá Você vai precisar também Como aqui só vai dar para fazer Você vai cortar em dez centímetros Essa barra Você vai precisar de mais quatro conexões Dessa daqui Em T de quarenta, tá? Depois eu vou arrumar outro vídeo E mais uma barra de um metro Na realidade você vai precisar só de oitenta Que é para fazer essa parte aqui Que são de vinte centímetros Ou seja, mais quatro desses vinte centímetros Ok? Então eu vou cortar, tá? Porque senão eu não cortei ainda Mas eu vou cortar Senão vai ficar muito longo o vídeo E no vídeo eu vou deixar No vídeo um E aqui embaixo Eu vou deixar de novo O nome da conexão que é quarenta E o link para quem não viu A montagem do primeiro Você clica no balãozinho E você vai lá Para ver a parte um Que eu fiz esse Esse porta-valas, tá? Esses coisas que eu faço Então vamos lá Vou aproveitar Vou começar a cortar Bom, esse aqui, ó Esse de um metro Eu vou cortar Quatro peças De vinte centímetros Tá? O ideal é um ato de serra Mas vai ter que ser assim mesmo Eu estou fazendo no chão Porque hoje Não tem como pegar a mesa Que é o fato Mas é também Serra aqui Serra-feira Serra esquerda Serra esquerda Serra esquerda Pernair Serra esquerda Serra esquerda Beleza, faz 60 centímetros, eu também já me dito aqui, deixa eu ver, a 10 centímetros, são, uma, duas, três, quatro, cinco, peço que eu fiz lá, vamos lá. Cinco peças eu cortei, né, 10 centímetros, e mais quatro peças de 20 centímetros, ok? A gente vai lixar, e 10 centímetros, eles lixam as duas extremidades, e as de 20 centímetros, somente um lado, o outro, você só limpa a borda, ok? Vou mostrar agora, mas eu vou dar uma pausa, pra dar um acabamento, tá vendo aqui, ó? Pegar assim, uma lixa aí, grossa, vai mais rápido, né? Pegar assim, uma lixa aí, grossa, vai mais rápido, né? Pegar assim, uma lixa aí, grossa, vai mais rápido, né? Vou mostrar como é que faz o de um primeiro, tá? Vou tirar esses daqui, certo? Eu tenho muito trabalho, você tem espaço pequeno, eu tenho um montão de mim, o que você faz? Aqui é o açúcar, eu preciso de quatro joelhos, tá? As conexões em 10 centímetros, vamos aqui, 10 centímetros, tá? Separar aqui, 10 centímetros, certo? Vamos lá, você pega o joelho, conecta, vai ficar meio duro, porque eu vou passar a coloca aí mais rápido, tá? Aqui, coloca uma conexão T, de um lado, certo? Mais um de 10, mais outro joelho, esse aqui é um A. Vamos montar o outro lado, pega mais dois joelhos, uma conexão T e duas conexões 10, então vamos montar para um lado, aí, esse é o pé, o T, certo? Mais um de 10, tá? Mais um de 10, tá? E mais um de 10, tá? Virado para baixo. Aí você fala pra mim, eu não tenho, eu só tenho uma barra, legal, pega uma conexão T, um de 20, bom, encaixa o T, aí você encaixa o outro, tá aqui, apontou o Tzinho, né, um pézinho, encaixa no outro, sistema de garagem, com cola, certo? Colinho. Pronto. Aqui é pra um, uma vara, tá? Você acerta, um minutinho, passa a cola, Agora você tem pouco espaço na sua casa, Deixa eu ver se dá pra pegar aqui, ó. Aqui, peraí. Pra uma vara, só tem uma vara. Com pra bem pouco espaço, né? Agora, se você Tem mais, tipo, uma vara, tem até quatro, Esse modelo, esse modelo, você pode mudar até quatro. Mas esse é o exemplo da, do primeiro vídeo, Você vai pegar, Você vai montando um pulo, Vai encaixando, Só que até quatro vasos, mas que isso não dá pra fazer, porque eu fiz uma barriga aqui. Então, ele deu até quatro vasos, né? Então, aqui, tem quatro vasos, né? Aqui, tem quatro vasos, né? Aqui, tem quatro vasos, é esse modelo, tá? E agora, vamos para a conclusão do de doze. Bom, começar com as introdução das ideias das conexões, tá? Você vai pegar aqui, uma conexão, Fecha a cola, que ela seca muito, tá? E aí, uma conexão, Fecha a cola, Fecha a cola, E aí, escorrendo a direita, Pra dentro, né? Uma, E aí, a outra, E aí, Coloca bem na beirinha, Mais força das escorrentas, hein? Pra dentro. Bom, dois, E vai fazer uma sequência, Então, a gente volta mandando tudo. Bom, Já colei, Novamente, as quatro, Tá? Agora, eu vou colocar as barras aqui em cima, tá? Novamente, testando, Tava dando tempo, tá ficando bom de colocar. Então, a gente tem que estar, Esse é o paciente. Só colocar, Ó, Muito enxadinha, Pra copiar. É trabalhoso, gente, Mas, com diferença no final. Muito bom, gente. Chega na praia, Dá uma lavada, Deixa aqui, E, Só te virar ela, E ela fica, Não sei, cara. Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Você vai até o final Tá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui Vamos lá Fica quente pra todo mundo, não sei. É isso aí. Aqui é a flor, ó. É essa a outra. Bora. E na beiradinha. Imagina que essa vaca aqui no chão é melhor demais. Tá aí. Mais uma montada, setinha. Certo? Agora vamos pra confecção. Pronto. Três peças dessas. Um quadro. E agora nós vamos fazer o acabamento. Vamos pegar essa parte aqui. Que eu usei pro outro, né? Agora. 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 Faz isso aqui. Os dois lados, tá? Bora tudo. Então. Tá bacalou. Tá? Obrigado. 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 Agora nós vamos para a montagem. Este aqui. Colocamos aqui. Colocamos aqui para ver se deu certinho. Certo? Então, vamos colar ele. Primeiro lado. Depois de fazer toda esta parte aqui, vocês já viram no 1, que ficava um joelho e ficava a barra. Aí aquela barra que a gente confeccionou, a gente cola um joelho ligado para baixo dos dois lados. Certo? Vira-se ele. Ok? Abaça o final agora. Passa-se a cola. Né? Certo? Está mais direitinho. Vê se deu certinho. Passa a cola. Beleza? E? Encaixa uma ponta. Encaixa na outra. E faz a força. Tá aí. Fecha a cola. Colado. Concluído. E agora você tem. Dá para você ainda carregar. Certo? Continua virando uma alça. Mas agora é um expositor, um porta bar para 12. 12 barres. Como eu tenho muita, como eu falei, né? Então eu coloco as maiores aqui atrás. São mais pesadas. Dá para colocar com movinete até 6.000, 7.000. Um doador. Então pega o problema. O carretinho também se fala que ele é pequeno. Tá? Aqui a mesma coisa na frente. Coloca os maiores também. E em cima, né? Você coloca as vagas menores. Lógico. Você vai deixar ela montada para não encostar no teto. Tá? E é isso aí. Tá feito aí o seu expositor de barras. Né? Ou porta barras. Não sei como é que se chama aí. Pode ligar na setinha, alinhadinha. Tá? Perfeita. Tá? O seu vídeo anterior. Uma, você pode, no começo do vídeo, você colocar uma, duas, até quatro vagas nesse mesmo sistema. Tá? Se vocês quiserem, vocês também podem fazer. Coloca aqui o mesmo de 40 em Y, aqui ó. Aí você coloca umas vagas de lado aqui assim. Eu não aconselho. Eu acho que vai ficar ocupando muito espaço. Mas se você fazer assim, você coloca 12. Se quiser fazer mais, você vai aumentando e vai de acordo com a sua imaginação. Ok? Então, quem não inscrito no canal, por favor, se inscreva, se inscreva, tá? Não custa nada. Ajuda o canal também. Dá um joinha aí, aqui embaixo. Tá? Pra ajudar o canal. Compartilha aí na sua rede social. Ok? Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma